Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Agora você vai acompanhar mais uma ação do Alerta Cidadão que está nas ruas trabalhando para melhorar a cidade de Macaé. Nós estamos aqui, o Thiago Salvador, na principal praça do bairro Praia Campista. Nós, há um mês atrás mais ou menos, fizemos uma solicitação via ofício às secretarias competentes para a reforma dessa praça, para roçagem, limpeza, né Thiago? Iluminação pública, a manutenção da quadra, entre outras demandas que nós identificamos aqui. Inclusive, nós conversamos pessoalmente com o prefeito sobre essa questão. O mesmo nos garantiu que já está sendo licitado para que uma empresa ganhe a licitação e nós vamos reformar todas as praças da cidade de Macaé. E uma das prioridades é essa praça da Praia Campista, a pedido nosso. O nosso mandato está nas ruas. Melhor do que o discurso, é sempre a ação. Porque nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. É o mandato do vereador dos Matos nas ruas. Viu algum problema em seu bairro? Entre em contato conosco pelo Aléa Cidadão no número 999-19-1302. 999-19-1302 é o número do Aléa Cidadão. Nós estamos nas ruas pra fazer uma Macaé melhor pra você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti